E a polícia prendeu dois homens suspeitos de serem um dos maiores fornecedores de rachixe e maconha de Guarapari, veja só As duas apreensões aconteceram na última quinta-feira em cumprimento a mandados de prisão fruto das investigações da Delegacia Especializada de Narcóticos de Guarapari Os levantamentos iniciaram após a prisão de um homem de 22 anos no bairro Santa Mônica, em agosto deste ano Ele é acusado de realizar uma espécie de delivery de entorpecentes A partir daí, as investigações continuaram e os policiais conseguiram prender nesta semana dois homens que eram suspeitos de realizar o fornecimento do rachixe e da maconha que este indivíduo vendia Nós pudemos perceber, através do material apreendido, diversas transações comerciais entre eles relacionadas à compra e venda de maconha e rachixe E ficou bem nítido que a condição do primeiro traficante era de comprador das drogas fornecidas por esses dois presos na última quinta-feira O suspeito de fornecer maconha foi preso em um apartamento na Praia dos Adventistas O suspeito tem 24 anos. No momento da prisão, ele tentou dispensar entorpecentes pela janela Com o apoio dos policiais militares, as drogas foram recuperadas Nossa equipe, com o apoio do canil da Polícia Militar, conseguiu recuperar boa parte das drogas que ele dispensou pela janela E dentro de casa apreendemos ainda balanças, materiais que ele emprega no envase Ao todo, os policiais apreenderam quatro unidades de maconha e um pedaço grande da mesma droga No interior do imóvel também foram encontradas duas unidades de rachixe Além dos entorpecentes, o suspeito mantinha um veículo blindado na garagem da residência Acreditamos firmemente que ele corresse alguns riscos relacionados à atividade que exerce As pessoas de bem, quando entram em conflito, elas recorrem à justiça Os traficantes não podem, eles não têm essa opção em mãos e eles recorrem à força e à violência O suspeito de fornecer rachixe tem 20 anos e também foi preso no mesmo dia Os detidos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Guarapari Eles respondem pelo tráfico de drogas e apenado com 5 a 25 anos de prisão, de acordo com as especificidades